O mercado público de Porto Alegre é um patrimônio histórico, afetivo, cultural, um espaço de economia, as bancas todas variadas, bem surtidas de alimentos, verduras e várias coisas muito importantes para a casa do povo que ali se serve, faz as suas compras. É um ponto rico da cidade, de relações comunitárias, afetivas, de encontros de pessoas e, ao mesmo tempo, evidentemente, um centro de atividade econômica, como já sublinhei. E há décadas, há décadas, temos ali bancas que não têm motivo para não permanecerem sempre ali. Eu acho que benfeitorias no prédio do mercado público são sempre necessárias. Tivemos a ocasião de fazer importantes benfeitorias para assegurar a estrutura do prédio. O poder público, portanto, tem muito a ver com esse patrimônio histórico, cultural, afetivo, econômico da cidade. Então, há que fazer investimentos ali. Mas eu penso que há que se assegurar aos e às permissionárias, todas e todos, o direito de eles serem os principais investidores ali naquele prédio, que é a extensão do lar de todos eles e é uma parte dos nossos lares também, os porto-alegrenses e as pessoas que vêm de outras localidades próximas e distantes daqui, quando passam pelo mercado. Tem muita gente que, longe daqui, conta histórias depois, na sua volta, do que é o mercado e como se orgulham de por aqui terem passado. Então, eu penso que não é hora de privatizar ou de transferir para terceiros a direção, a gestão do mercado público. Os permissionários, as permissionárias têm a sua entidade, a sua associação e podem e devem ser chamados pelos entes públicos e principalmente pela prefeitura para participarem desta ação de recuperação e dinamização do mercado público sem ele perder essas ricas características culturais, históricas e evidentemente de afetividade, aproximação, sociabilidade que esse espaço no centro da cidade representa. Então, eu estou aqui para dizer que não vejo com bons olhos, não vejo com uma saída para melhorar o mercado, esta de dizer que ele só melhora se tiver investidores de fora, que evidentemente têm todo o direito de se investirem, lucrarem com isto e quererem gerir, gerenciar. E eu acho que os que estão ali, os permissionários e permissionárias, têm todas as condições históricas, a experiência vivida de uma vez a prefeitura mostrar isto para eles, essa aproximação, esse respeito, essa afirmação da importância deles, e eles assumirem mais e melhor os seus negócios no interesse coletivo, solidário do público de Porto Alegre e no respeito daquele patrimônio que vem de gerações para gerações. Então, não é hora não de se privatizar ou passar para terceiros, uma gestão que pode ser muito bem feita e aperfeiçoada pelos permissionários atuais organizados na sua entidade com a participação evidente do poder público, com respeito àquele espaço público e às pessoas que por ali passam e se sentem parte daquele espaço e da história daquele espaço ali. Então, que o mercado público permaneça nas mãos dos permissionários e estes sejam chamados a fazer coisas que eles podem fazer na medida em que tiver de parte do poder público esta chamada respeitosa, afirmativa, mostrando para eles a importância que eles têm em ter conservado até hoje aquele espaço. Mas o espaço precisa melhorar, evidentemente. Precisa se modernizar sem perder as suas características fundamentais, históricas, culturais. É uma boa luta. Quando cheguei em Porto Alegre, em 1970, tinha uma campanha para ligar, veja só, a Siqueira Campos com a Júlio de Castilho. Isso significaria atorar pelo meio o mercado público. E era uma visão da modernidade, de resolver um problema de um cotovelo que tinha ali no trânsito, que dava engarrafamentos, enfim. E aí houve outras formas de resolver aquele problema, como outros que ainda existem, sem mexer na estrutura, na qualidade, na importância, nos aspectos fundamentais do prédio do mercado público. E agora, sem desrespeitar os permissionários e permissionárias antigos, colaboradores do poder público naquela área. Evidentemente que eles sobrevivem também da sua atividade, têm rendimentos ali. E nada contra isto. Contanto que o mercado continua sendo um espaço público, com um atendimento diferenciado do que é um supermercado, uma loja, um shopping. O mercado público é uma referência afetiva, além de ser uma referência, evidentemente, patrimonial. Um espaço de atividade econômica, da micro, pequena, média, empresa, da agricultura e da economia familiar, das pessoas que fazem, inclusive, suas coisas em casa e colocam ali, porque têm relações às bancas com suas famílias, e são produtos saborosos, de boa qualidade, evidentemente. Também eles têm que se submeter a uma fiscalização permanente. Aliás, é porque o público sabe disso, de que o público não deixa nunca de ir no mercado. Agora estamos nessa situação, não é de redução da exposição das pessoas, por conta, e acho correto, de que as pessoas não se contaminarem e nem contaminarem os outros. É um recolhimento humanitário, solidário. E o mercado, evidentemente, se ressente disso. Os permissionários têm que ter oportunidades de, mesmo nessas condições de retração dos negócios, de redução da circulação de pessoas ali, eles poderem sobreviver dignamente e voltarem a ser, com toda força, os verdadeiros gestores daquele espaço, cuidando dele, qualificando-o e atendendo cada vez mais a todos nós. Boa luta!